E aí gamers, beleza? Estamos aqui no World RPG Fest com o pessoal da Castle Builder. Falar um pouco do Selene, que é um dos jogos que tá tendo mais buzz aí na internet e tal. Fala pra gente um pouco sobre o jogo. Legal pessoal, o Selene The Fantasy então, ele é um jogo de cartas com miniaturas, tá? Com uma temática de combate em arenas. Ao mesmo tempo que ele é cooperativo com seus amigos, né? Que você vai tá fazendo um 2x2, ele é competitivo entre as equipes. Então você vai ter uma experiência nova aí, que é tá trazendo um Battle Arena pra um tabuleiro. O projeto ainda tá no Catarse, né? O pessoal que quer ajudar. Fala sobre um pouquinho do Catarse aí, do Selene. Legal, a gente começou há 5 dias no Catarse, já alcançamos 50% da meta, tá? Mas precisamos de vocês, apoiadores, pra tá conseguindo cada vez trazer mais e mais e trazer esse jogo pro mercado. Lembrando que vocês são nossos melhores diretores, nossos melhores investidores e os nossos melhores publicadores. Precisamos de ajuda de vocês pra tá trazendo o melhor para todos. É um diferencial da Castle Builder que a gente percebe, é a qualidade do material, as miniaturas e tal. Como é que tá sendo esse processo? Que a gente sabe que aqui no Brasil é bem difícil conseguir uma alta qualidade, né? A gente tem uma equipe de 8 pessoas, tá? A maioria é composta por artistas e eles são muito dedicados em tá trazendo, então, uma qualidade de um jogo nacional, uma qualidade que vocês têm em um jogo internacional, né? Então assim, as miniaturas, elas são muito bem feitas, né? As cartas, pelo que vocês estão vendo, a gente tá trazendo uma qualidade bem interessante, as ilustrações tão bonitas, como o próprio público está dizendo pra gente, como um feedback. Então a gente tá trazendo realmente uma qualidade, porque vocês merecem, né? Vocês merecem realmente ter jogos nacionais de excelente qualidade. E explica pro pessoal que não sabe o que é o Living Card Battle Arena. Legal, o Selene, então, quando a gente criou, foi um pouco difícil de encaixar ele numa categoria. Porque a gente criou ele, como se baseado num MOBA, né? Mas ele não era nem massivo, nem online. Porém, ele tinha a temática do Battle Arena. Como ele era um jogo presencial de cartas, que vai vir completo, então ele é um Living Card. Juntando as duas siglas, a gente tem a definição do Selene. Ele é um Living Card Battle Arena, ou seja, um jogo de combate em arenas, com miniaturas e cartas. Tá certo, cara. Obrigadão. Entre no Catarse do Selene e... Vamos lá falar o Catarse? Pessoal, www.catarse.me barra Selene The Fantasy e tudo junto. Entra lá e vê os pacotes. Tem pacotes em promoção, aproveitem. Até a próxima!